Música 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 Senhoras Música Música Ih caramba O que foi? Ué? O que ele parou? Estranha né? Só tem quatro pessoas Não, não tem problema não Vamos assim mesmo, melhor que nada Seras E senhores Com vocês nessa noite de autógrafo Atriz Samantha Kittucci Que estilo hein? Oxe, tá vendo? Eu não sabia que ela mandou a ficha direito Oi pessoal Tchau É um prazer estar aqui em João Pessoa Mais um ano São várias emoções Eu posso ser o primeiro? Claro meu amor Como é a arte na sua vida? Ah, essa não é muito fácil Meu pai já dizia Ó mulher Nossa, mas meio estranho né? Com essa luz assim a gente quase não consegue ver nada Hum Deve fazer parte do show Como eu ia dizendo O meu pai sempre dizia Ó mulher, vem cá Limpa Limpa aqui essa arte que essa menina fez Samantha Qual a fórmula do sucesso? Ah É muito fácil Um sorriso grande Tamanho desse aqui E pé Eu também gostaria de fazer uma pergunta Pode fazer princesa É Será que tem como se aumentar um pouquinho mais a luz? Só pra gente poder se ver melhor Sim Olha Olha aí É ela Uau Que estilo hein Estilo? Tira esses óculos Queremos te ver É É É por causa da luz Que vocês pediram pra ligar Está vindo nos meus olhos Então tira só o capuz Tira 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 E de onde você é todo esse cabelo hein? É fashion É mega REF fashion A última moda em Paris Nem parece que é de mentira Nossa Acho que essa daí na Samanta não Conversa É sim Quer ver? Samantha, qual sua cor favorita? Azul Carro Fosca Cantora É a sangue Número da sorte 22 Comida preferida Cuscuz Quantos irmãos? Eu tenho dois Mentira, é só um É porque ela tem um irmão adotivo É, é adotivo Não, eu não posso, é por causa da cor de 19 Mira, 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 mira E agora? O que vamos fazer? Não sei Estamos mais perdidos do que nunca Já sei O que? E se na semana que vem A gente dissesse que o Tirica vinha Você parece com o Tiririca Gustavo Tiririca Volta aqui